Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e estamos aí diante de mais um plano megalomaníaco de conquista mundial apresentado pelo pessoal do FMI, ou seja, mais uma instituição que quer reforçar a sua autoridade acima das soberanias nacionais. Isso é o que muitos chamam de nova era, nova ordem e o que vai gerar tudo isso, né, que é o grande reset. Então vamos falar um pouquinho mais a respeito desse assunto, vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo também e saiba que estamos aí com um treinamento voltado a criptomoedas que será o primeiro link que está aqui na descrição, não apenas trade, tá, mas formas para você ganhar dinheiro com criptomoedas através de renda passiva. Então se você quer entender esse mercado, eu te explico tudo através desse treinamento aqui especial que eu desenvolvi e a gente está com desconto aí de 30%, tá, basta você inserir o cupom treinamento30, você consegue 30% de desconto e por consequência você paga aí mais barato, tá. Se tem uma coisa que eu aprendi recentemente é que a gente tem que ganhar dinheiro não só na hora de vender um produto, mas na hora de comprar. Então se você tem a oportunidade de comprar com desconto, é uma ótima oportunidade. Bom, então vamos comentar a respeito desse assunto, tá, a gente sabe que tem um órgão internacional chamado FMI. FMI, você obedecer ou não o FMI, digamos que é uma opção de cada país, só que, digamos que você pode passar o farol quantas vezes você quiser, tá, furar o farol vermelho, só que daí você vai ter uma multa. Não é assim que funciona? Se você quiser, você vai, fura e você é arriscado ganhar uma multa. Se você ganhar uma multa, pode ser que você venha perder aí, dependendo da quantidade de multas, tem uns pontos, você perde a sua possibilidade de dirigir e tudo mais. Só que quando se trata de órgãos internacionais, OMS, ONU, FMI e tudo mais, quando um país não segue as diretrizes, basicamente a gente tem aí uma questão que é um tanto curiosa. Não existe uma multa direta para os países que desobedecem as orientações desses órgãos internacionais, como, por exemplo, o FMI. Porém, a escolha de desobedecer um ou mais parâmetros do FMI, assim como da ONU e tudo mais, pode causar problemas, como, por exemplo, Se você não se adequar a determinada regulamentação, determinada ordem aqui e tal, você vai ter, você não vai pagar multa, mas também você vai ter países que não vão querer negociar com você. Fundos e instituições que analisam o risco do país no contexto geral vão reduzir a sua pontuação nesse risco. Então, toda vez que alguém for pôr dinheiro e vai ver que a pontuação está baixa, a pessoa não põe dinheiro. Então, existem sim consequências, não são diretamente multas, porém as consequências existem. Então, quando a gente fala de FMI, aí que tá, ó, o FMI revelou um plano para criar um sistema global das chamadas moedas digitais de bancos centrais, tá? Que são as CBDCs, que permitirá o controle de capital para aumentar a interoperabilidade entre moedas de diferentes países, bem como reduzir os custos de pagamento. E, é claro, é sempre para o nosso bem. É sempre para a sua segurança, né? É sempre assim, cara, é sempre assim, ó. Os supostos benefícios desse novo sistema foram descritos por Tobia Adrian, diretor do Departamento de Mercado Monetário de Capitais, do FMI, em discurso, isso foi feito no dia 19 ainda. E, é claro, o pessoal conservador do mercado tradicional amou isso aí, falou, ah, que lindo, maravilhoso, galera da lacração, galera da canhota, galera que quer o estado inchado e tudo mais, ama esse tipo de coisa. Quanto mais controle, quanto mais coisa você tem que se submeter, melhor. A diferença é que essa galera aí tem um problema mental, que eles acreditam que obrigando os ricos a pagar mais impostos ou a se submeter a leis, eles não vão sofrer nada com isso. E, infelizmente, isso não existe. Se eu vendo um determinado produto e a pessoa, ela decide comprar o meu produto, por consequência, e eu tenho mais imposto, por consequência, eu insiro o valor desse imposto dentro do meu produto. E, no fim das contas, o rico não paga imposto. Quem paga imposto é o pobre, é o improdutivo que está indo lá comprar o produto. E daí, com isso, você vê, olha que maravilha, vai ter uma facilidade na interoperabilidade das moedas digitais dos governos. Só que, no fim das contas, isso está seguindo na direção de uma única moeda mundial. E isso é algo que vem aí desse novo sistema que está para se levantar do controle populacional, que, em breve, não sei quando exatamente, mas talvez até mesmo para essa década, começaremos a ter. Existem várias agendas aí que estão se cumprindo, agenda 2023, agenda 2030. Você pode até pesquisar, né, as agendas da ONU. Acabei de pôr aqui, ó. Isso daqui, gente, é no site Brasil.un, né, que é Nações Unidas, né, Unidas, bom, enfim, Nações Unidas, ao contrário, .un.org. Daí você cai aqui e você tem os 17 objetivos da ONU da agenda 2030. Daí você vê aqui, erradicação da pobreza. É uma erradicação no sentido de você tirar do rico e dar para o pobre, mas, no fim das contas, é o pobre que vai, efetivamente, pagar o imposto para sustentar ele. Então, assim, é uma ilusão muito grande. Isso daqui só causa inflação e caos. Ah, fome zero e agricultura sustentável. Agricultura sustentável, né, vão proibir as pessoas de fazer aí a sua própria... Cultivar os seus próprios alimentos, porque isso não é sustentável. Vão fazer as pessoas pararem de comer carne. Ah, fome zero, vão impedir que as pessoas tenham problema com fome. Você chegou a ver, o Elon Musk, até certo ponto, ele faz parte aí dessa... Ele é um desses bonecos da grande elite, mas muito que ele fala, de fato, é verdade. A ONU falou assim, ah, vocês gastam aí 22 bilhões de dólares com tal coisa. Com apenas 6 bilhões, a gente conseguiria acabar com a fome no mundo. Foi uma conta mais ou menos assim. Deu o Elon Musk que falou. Tá bom, então, eu quero acabar com a fome no mundo. Eu dou esse dinheiro pra vocês. Agora, eu só quero que vocês me mostrem a nota, exatamente do que você vai comprar e o que você vai fazer pra administrar esse dinheiro. Eu pago. Eu quero acabar agora com a fome no mundo. Daí, ó, o pessoal da ONU, ó, opa, quietinho, né? Então, peraí. Os caras são tão bons administradores assim, tão bons administradores, que simplesmente conseguem traçar um programa pra acabar com a fome no mundo, sabem o valor pra acabar com a fome no mundo, mas quando alguém se candidata a fazer isso, ah, não, mas aí tem que ser através do nosso programa de objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Tá bom. E que programa tem aqui no Brasil chamado que tem a ver com fome zero e agricultura sustentável, né? A gente teve aqui o fome zero também. Saúde e bem-estar. Claro que é saúde com base na medicina tradicional. Não é saúde e bem-estar do jeito que a gente realmente quer, né? Educação de qualidade. Leia como condicionamento de acordo com o que eles querem, né? Igualdade de gênero. Ou seja, você colocar pessoas com menos de 18 anos, pra gente não ter problema aqui, pra começarem aí a fazer escolhas que não são cabíveis a essa idade, né? E começar a pregar isso, ó, daí já vem certinho, né? Educação de qualidade. Ou seja, ele na escola vai aprender. Não, você nasceu benino. Mas você pode ser que seja uma benino. Ou pode ser que você não seja nenhum dos dois. Pode ser que você seja uma planta. Não é? Pode ser que você seja uma planta. Água potável e saneamento. O que vão botar aí na água? Não sei. Energia limpa e acessível. Novamente, vamos começar a colocar cotas aí do quanto de energia você pode utilizar pra não acabar com o nosso planeta. Trabalho decente e crescimento econômico. É. Então, aí já entra a meta referente ao FMI, né? Ah, uma moeda única seria muito melhor. E com uma moeda única você vai ter um órgão que basicamente controla a vida de todo mundo. Indústria, inovação... Enfim, não vou ler todos os tópicos aqui, né? Olha só que interessante. O 13, né? O símbolo do 13. É o bom e velho olho que tudo vê. Ação contra a mudança global do clima. Aqui tá... Esse é o grande golpe da humanidade. Esse é o grande golpe. Do meu ponto de vista, vai chegar um momento... Escuta o que eu tô te falando. Vai chegar um momento que os caras vão meter essa. Ó, gente, tá vindo aí invasão alienígena. Tem uns ET que querem invadir a terra. A gente tem que se unir contra esse mal. Daí vai ser um interesse em comum que todos teremos. Em troca disso, você tem que aí tirar um pouco da sua liberdade e dar ao governo. Eu não duvido que isso aconteça, não. Eu realmente acredito nisso. A vontade do governo é meter chip em todo mundo pra rastrear o tempo todo que todo mundo tá fazendo. E pôr câmera e tudo quanto é lugar e ficar monitorando a gente 24 horas por dia. Então, esse plano aí do FMI nada mais é do que mais uma etapa. Mais um degrau que a gente tem em torno do grande reset que vai levar essa chamada nova ordem que está por vir. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Antes de bora, deixa um like no vídeo. E até mais. E aí E aí